Positivo Siops, a equipe do Bep vai deslocar aí até a localidade, que é sério, qualquer novidade joga na rede aí, bora senhores, vamos trabalhar, seguinte, vamos começar mais um patrulhamento, quem fala com vocês é o Bob, estamos trabalhando com o pessoal do Bep Cotar, vamos sair que é da nossa base, nosso batalhão, inclusive estamos com vários ninhos de papagaio, o pessoal descobriu ali a arara, a gente está com os ninhos de arara aqui do lado do nosso batalhão, a natureza como sempre, ela é linda né senhores, vamos começar mais uma gameplay, conteúdo policial levado a sério, nada de apologia ao crime aqui no nosso canal, aqui a gente descarta esse tipo de conteúdo, de apologia ao crime, apologia a droga, apologia ao tráfico de drogas, a roubo de veículos, totalmente proibido esse tipo de conteúdo aqui no nosso canal, vamos dar continuidade com os vídeos de polícia, como a gente sempre faz, com excelência, aqui no nosso canal, porque que eu falei dos papagaio, mano, a gente estava, tem uma equipe nossa que está ali fora, o pessoal estava ali, já tem disco que a gente está escutando a arara, papagaio aqui, e como aqui é uma área de preservação ambiental aqui perto, a gente tem um rio, tem um lago grande, a fauna aqui é muito diversa, mano, então a gente tem vários animais próximo ao batalhão, esse local onde é o nosso batalhão que é incrível, elogiar né mano, a gente tem que elogiar o nosso trabalho aqui dentro da cidade, que no interior é muito bom de poder trabalhar, claro, sempre tem os marginais, inclusive, ó, vamos sair, a gente já está com um pontinho vermelho, ó, batalhão especializado de policiamento do interior, BEP, Cotar, estamos com o pessoal do Cotar hoje, o pessoal está ali notando o prefixo da viatura que vai sair, ó, já vamos dar uma olhada ali na esquerda e ver o que é aquele ponto vermelho, então a equipe nossa que já está aqui na frente do batalhão, Cotar, comando tático rural, vamos dar início, se você é do Ceará, deixa muito like pra gente, comenta o que vocês estão achando, o que vocês acharam da SS10, só mods incríveis aqui no nosso canal, parceria incrível aí com GTA V, Polícia Militar do Ceará, mods, viaturas e fardamentos de excelência aqui no nosso canal, vamos lá, vamos concentrar aqui no nosso patrulhamento aqui agora, vamos ver do que que se trata esse ponto vermelho aqui, ó, é no fundo da comunidade, tem um carapé ali, ó, tem um veículo aqui, vixe Maria, está apontando ali por um, não, ele matou alguém ali, ó, eu vi, ó, ó, folgado tirando a viatura, irmão, vou parar a VTR aqui atrás, que isso, mano, que estoco duro é esse aqui, parceiro, nossa, o vagabundo está vindo, mano, olha isso, metendo bala na viatura da comunidade, certeza, de trás do batalhão, mano, é muito folgado, que isso, Adibob, você não consegue estacionar a viatura aqui, irmão, que isso, cara, hoje está difícil, vamos embora, aqui é caçador designado, irmão, ele está aí na frente aí, ó, sempre tem um corajoso, dá cara, dá cara, o que é isso, irmão, suspeito foi neutralizado, fica de olho ali no telhado da comunidade ali, ó, olha isso, mano, o cara tancou a metade do meu colete aqui, irmão, ó, cara de submetralhador, está fácil agora uma arma assim, mano, vagabundo, vamos fazer uma revista nele aqui, pedir para uma equipe da, uma chave de fenda e uma tesoura, chamei aqui, a equipe do, o oficial não responde, mano, tem um oficial nosso que não responde, essa QRU, ela pode não ser muito agradável, tá, é, tá, vou chamar a equipe do SAMU, logo em seguida já vou chamar o IML, porque às vezes o pessoal não consegue, eu peguei uma QRU aqui agora, que um oficial nosso da polícia, ele não está respondendo, tá, conforme for a ocorrência, eu não vou estar mostrando para vocês, porque é uma ocorrência um pouco desagradável, que tem com os policiais militares, eu não gosto de trazer ela, mas vamos lá ver de qual que é, qualquer coisa eu explico para vocês o que que é, é uma ocorrência que vem dentro do plugin, o que que é plugin? são as ocorrências que tem aqui dentro do game, tá, então tem algumas coisas que eu não acho legal dentro do LSPG, se for isso que eu estou achando, eu vou falar para vocês, mas eu não vou mostrar o teor da abordagem, tá, tá vendo aí, ó, o pessoal do SAMU, o negócio é que o pessoal do SAMU chegou, ah, tá, o IML vai acabar vazando, quer ver, ó, ó lá, estou falando, vou ter que chamar o IML de novo, porque, eles acharam que o pessoal do SAMU ia conseguir reanimar o cara, eles ignoram o presunto aqui, ó, deixa eu só dar uma olhada aqui no porta-malas da viatura, deixa eu ver se eu consigo olhar um negócio, é, verificação de evidência, vamos olhar que arma que estava aqui, esse cidadão, SMG, vamos ver, que é a arma do vagabundo aí, ó, numeração raspada, tá vendo aí, estado desconhecido, SMG, dono desconhecido, a arma que estava com esse cidadão, que a gente acabou de abordar, tá vendo, tá com a numeração raspada, vamos aí, o pessoal do IML tá chegando já, vamos lá ver do que que se trata, o que que acontece, essa ocorrência que a gente vai pegar ela agora, é uma ocorrência onde fala que tem um oficial nosso, que não tá respondendo, ele pode tá em apuros, ou esse policial, pode tá fazendo alguma coisa de errado, tá, que não é aí, que não é uma atitude legal, que a polícia militar toma, né, que a gente sabe que tem, sempre tem uma laranja podre na corporação, e vamos lá ver se é o caso desse policial aqui, ó, parece que uma equipe chamou ele no rádio, e ele não respondeu, ó, não é o caso aqui, tá vendo aí, ó, o policial, tá dentro da viatura, parece que não é o caso, vou explicar pra vocês aí, beleza, ainda bem, tá, vamos fazer o seguinte, o policial parece que tá passando mal dentro da viatura, ó, vou chamar uma equipe de ambulância, urgente, solta muito forte, ele tá dentro da VTR, ele poderia estar esperando alguém, pra poder entrar na viatura, não sei, a gente não sabe o que que aconteceu, mas vamos ver se o pessoal da polícia militar consegue, se o pessoal do SAMU consegue ajudar o nosso colega policial militar, eu vou aguardar aqui, que conforme for, a gente vai ter que chamar o IML, e vai ter que chamar um guincho pra retirar a viatura daqui, ó, vamos aguardar, tá ali, o policial já tá fora da viatura, vamos ver se o pessoal vai conseguir levar ele aí, ó, vamos torcer pra dar tudo certo, beleza, ótimo, graças a Deus, não foi nada, só um princípio e um início de mau súbito, vamos chamar o guincho, não, vamos chamar o do BPRE, sim, por favor, TKS, vamos aguardar aqui, tá vendo aí, o guincho tá chegando, policial militar, a gente chegou a tempo, ele foi levado aí pra ambulância, eu vou explicar pra vocês, porque que eu não gosto de pegar essa ocorrência, essa ocorrência que eu peguei de policial, que é um oficial, ele não responde ao rádio, às vezes quando a gente chega no local, o policial, que isso já é um script, ele sempre é a mesma ocorrência, esse policial militar, geralmente ele tá praticando atos, com outra mulher, que no caso é uma mulher de programa, que tem no local, então é uma atitude errada, do policial militar, eu não gosto de trazer, coisas que sejam de policiais corruptos, coisas que são ilegais dentro da PM, quem acompanha meu canal há muito tempo, sabe que eu não gosto, de trazer esse tipo de conteúdo, de policiais corruptos, já pediram pra mim trazer uma série, mostrando como é que é a vida do policial corrupto, tá, pra ele se ferrar no final da série, mas, ainda não, não, não quis trazer essa série pro canal, que eu acho que não é muito legal, porque ao meu ver, acho que a polícia não tem que fazer nada, de errado, mas a gente sabe que todo lugar, tem uma laranja podre, mas eu não gosto de trazer muito, esse tipo de conteúdo aqui no canal, vamos continuar o PTR, E olha, vai vendo, ah, tá, opa, ai, 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 freou em cima ali, ó, bateu o carro, veio igual eu, na, na, na pressa ali, olha lá, ele bateu a frente do veículo dele ali, ó, ele tá de boa no carro, ele machucou, e aí, não vai abrir não? E aí? Vai esperar o, ah, bom, vamos ver, ele vai vir ou ele machucou? Ih, ah, tá, achei que é, é, é uma mulher, achei que ela tinha machucado ali dentro do veículo, tá de boa, vamos dar uma olhada nessas cargas aqui, ó, sempre tem gente que o pessoal deixa caminhão parado aqui, e sempre tem uns espertinhos que vem aqui tentar roubar a carga, tentar tirar o lápis dos caminhões, e aí? helicóptero em cima da comunidade, aqui é o fundo da comunidade ali, ó, tem uns maluca aqui em cima, não tem ninguém armado, vocês estão ligados que sempre tem uns ratos escondidos, né? sempre tem alguém fazendo alguma coisa de errado, o que que é isso aqui? é o fundo da academia, né? aí, ó, tá de boa aqui, nada consta, assim que eu gosto, passando a comunidade, não vê ninguém armado, não vê nenhum talarico, querendo atrasar ao lado dos outros, tem algum próprio invisível aqui, e esse maluco correndo? o pessoal tava correndo, eu não vi o cara com arma, nada na mão, será que foi algum animal que atacou aqui a mulher? vamos chamar a ambulância, foi aquela ocorrência aquela hora, será, mano? não foi ali aquela, que a gente trocou o tiro com aquele vagabundo ali, ó, ele pode ter atirado na mulher aquela hora, hein, cara? vamos dar uma olhada naquele ponto amarelo ali, pode ter sido ali também, ó, tá bem próximo aqui da, da tretinha aqui, a mulher tá caída, tem um pessoal ali, vamos ver esse ponto amarelo, já passei no GPS a localização pessoal, não pior que parece, ai, 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 mentira que eu fiz isso, cara, meu Deus, acabou o plantão de hoje, vou ter que chamar o guincho, meu Deus, o que que eu plantei, cara, nossa, tô ferrado, mano, comandante vai acabar comigo, os caras tiveram que arrancar as portas, olha isso, fim do patrulhamento, senhores, não era a minha intenção acabar o patrulhamento dessa forma, mas olha, eu capotei a viatura, como é que eu vou descapotar agora? Só no guincho, cara, tô enrolado, detrás da comunidade, só essa que me faltava, só porque eu falei que eu ia verificar aquele ponto amarelo ali, e, mano, bandidagem da sorte, seguinte, vou finalizar por aqui, vou esperar o pessoal do guincho chegar para dar uma moral para a gente, vou chamar uma viatura para vir buscar a gente, aqui onde a gente está, infelizmente, sem querer, não foi minha intenção, capotei a viatura aí, não vou sair com ela desse jeito, nada a ver, vamos finalizar por aqui, beleza? Me desculpem aí, mas vida que segue, amanhã, tamo de volta, irmão, ferrou, ferrou, hein, tem que chamar o guincho, cara, tô ferrado, bora, o guincho do BPRI vai vir aí, é isso, senhores, nós vamos ter que ir correndo aqui para o batalhão, vambora, batalhão, cadê o batalhão? O batalhão é ali, senhores, vambora, o guincho está ali, vamos correr, vamos correr, aí, olha que bom, olha que bom, conseguiram reanimar a moça, senhores, a moça não perdeu a vida dela, o pessoal do SAMU vai levar ela para o hospital, boa, e a gente vai correr lá para o nosso batalhão a pé, irmão, sem viatura, é isso, a equipe está vindo aí, tamo junto, tem que o batalhão é perto, tô enrolado, agora sai de viatura e volta a ter, e aí, 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 e aí,